Fala gente boa, tudo bem? Pastor Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Meus amigos, não se assustem pela capa do nosso vídeo e o nosso título. A minha intenção é fazer vocês entenderem o entruncamento de geopolítica que nós estamos passando, dada a sensibilidade da transição de poder global. Isto porque a mão oculta que move o mundo, e eu vou usar algumas terminologias meio que sombrias aqui, para que vocês consigam dimensionar que existem forças poderosíssimas que movem o mundo para grandes conflitos, muitas distopias, eventos disruptivos, distópicos. E estamos vendo isso agora, estamos vendo literalmente isso agora, e não há uma gota de conspiração na minha fala. É só você ler um pouco mais e você vai entender isso, ou se você me ouvir um pouco mais. O que está acontecendo aqui diante da vitória do Donald Trump, o Vladimir Putin disse hoje para os seus ministros, na reunião de Estado, e isso foi compartilhado pelas televisões russas, e principalmente pelo RT, o Portal ProRússia, que vocês tanto conhecem aqui no Brasil, de que Putin está aberto ao diálogo de cessar fogo na Ucrânia com o Donald Trump, não com qualquer outra administração mundial, seja a ONU, seja a própria União Europeia, lideranças da União Europeia, mais com o Donald Trump. Este é o primeiro fato. Então, diante deste evento, que pode dar fim, ou trazer uma solução para essa guerra de proxy, essa guerra de procuração, em que estão utilizando o território ucraniano para uma guerra ocidental, contra a Rússia, e a Rússia contra o Ocidente, que a Rússia não tem nada de inocente nisso, é óbvio, é óbvio. Imagine o seguinte, a economia da Rússia seria drasticamente afetada pelas decisões da cúpula do Grande Reset, pelo pessoal de Davos. O Putin se formou em Davos, só para você saber, o Putin se formou em Davos, assim como Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, assim como, e muitos outros líderes, como o próprio ex-ministro britânico Boris Johnson, assim como o Trudeau, o comunista de meia tigela, também se formaram, e muitos outros líderes, CEOs de grandes corporações, fundos de investimento, que estão aí patrocinando toda a agenda do arco-íris, ESG, etc., se formaram no fundo, no Fórum Econômico Mundial, no programa Jovens Líderes Globais. Ok, tudo bem, você está careca de saber disso que eu falo, inclusive lá no Abaplay, no documentário Grande Reset, eu te ensinei isso. Mas o interessante aqui, é que o Putin percebeu que o ataque, claro, à economia russa, viria da seguinte forma, a Rússia é um grande barril de pólvora e um grande barril de combustível, é o que mantém a Rússia, o combustível fóssil e a pólvora. Claro, que tem uma questão de minério, que a Rússia é muito forte em minério, por exemplo, a produção de urânio, e também para termos nucleares, minerais muito sensíveis, a Rússia produz e exporta para os Estados Unidos, urânio, por exemplo, dos Estados Unidos, se não falha a minha memória, eu posso estar equivocado com isso, aqui 30%, 40% do que os Estados Unidos precisam vem da Rússia, certo? Mas vejam, então a Rússia percebendo essa questão do Grande Reset, a elite mundial, querendo o Grande Reset, empurraram, utilizando a Ucrânia, um território, perto, ali na Europa, dentro da Europa, para poder travar a Rússia e levar o mundo para essa mudança drástica do combustível fóssil, para a energia renovável e também empurrar o dinheiro digital, aproveitando a distopia da crise sanitária. Fatos. Pois bem, eles estão arrastando isso desde 2021, correto? Numa guerra sem fim, algumas dezenas de bilhões de dólares investidos, e agora, tem um camarada que pode dar um fim, uma solução pacífica a esta guerra. Tu acha que eles vão deixar? Claro que não, eu acho que a família da pólvora vai deixar. Você é um pouco mais entendido, sabe quem é a família da pólvora, né? Os caras têm patente, inclusive, daquela, aquele isolante da panela, os caras têm patente, não sabem de quem eu estou falando. Então, vejam, são muito poderosos, e aí, tem uma briga muito grande envolvendo o Oriente Médio, envolvendo a Europa, envolvendo também o Xi, uma vez que o próprio Xi sinalizou que está aberto ao maior diálogo com o Donald Trump. E o Donald Trump foi o único na história recente que conseguiu trazer o Kim Jong-un para o game e apazigou a coisa. E agora, tem soldados norte-coreanos, a quem diga 10 mil, 12 mil, e outros portais estão dizendo que a Coreia do Norte pode enviar mais de 100 mil soldados para a Rússia, para que eles lutem para a Rússia na Ucrânia. e aí, promovam vitórias territoriais. A Rússia, de maneira significativa, pode mudar o curso da guerra, um efetivo tão grande assim, somando o efetivo russo. Mas, anote aí, então, diante da declaração do Putin, a questão dos Estados Unidos, nessa semana, vocês viram, em todo o floreio do G20, o Biden, querendo dar um presente de Natal para os europeus, para os britânicos, ele autorizou a Ucrânia a atacar território russo com mísseis de longo alcance, mísseis poderosos de longo alcance, que a Rússia disse que se a Ucrânia fizesse, automaticamente, a Rússia iria utilizar arma nuclear na Europa. E eu mostrei para vocês no decorrer da semana. Pois agora, esses senhores da pólvora, os senhores das armas, estão dando mais uma camada. Qual que é? Agora, o Biden decidiu bagunçar um pouco mais a vida do Donald Trump e esse tabuleiro de geopolítica. Calma que eu vou falar do Netanyahu. Calma. O que a administração norte-americana fez? Autorizou o uso de armamento que foi proibido por convenção de guerra, o uso de algumas minas terrestres foram proibidas. Pois agora, o senhor que é pela paz, que é pela igualdade, que é pelo mundo colorido, a esquerda, os socialistas verbalizam, ficam vomitando todo esse floreio intelectual de quero amor, quero paz enquanto faz guerra. O Biden foi lá e não só autorizou a Ucrânia a usar equipamento que a Rússia disse que se utilizasse ela ia fazer uso do seu arsenal nuclear, pois agora o Biden foi e autorizou o uso de minas proibidas pela Ucrânia. O Biden autorizou. E agora, senhoras e senhores, a mídia internacional está dizendo que a Ucrânia utilizou pela primeira vez, pela primeira, vou falar da Rússia, que a Rússia utilizou hoje também, pela primeira vez, a Ucrânia utilizou os mísseis britânicos chamado Storm Shadow. Storm Shadow é a tempestade das sombras, basicamente. Cada míssel Storm Shadow custa mais ou menos 1,5 milhão de dólares. Vamos colocar hoje na cotação 7,8 milhões de reais um míssel. E a mídia internacional, principalmente canais alternativos de geopolítica que eu acompanho, principalmente canais que estão ali fazendo cobertura real time da guerra no Telegram, eles mostraram míssel Storm Shadow que a Inglaterra deu para a Ucrânia. Agora, a Inglaterra decidiu liberar, pode usar, caças poloneses F-16 já chegaram na Ucrânia. Agora, perto do Natal, os caras estão arrastando o mundo, estão arrastando o mundo para um armagedom do fim do ano e um armagedom nuclear, porque sabem que pode haver outra solução além do que a galera do Reset quer para a guerra da Ucrânia. Então, a outra solução seria uma negociação com o Donald Trump e eles não querem isso, está nítido que não querem ou se formos ser mais positivos nessa análise, não tão negativos, da intenção deles, eles querem, no mínimo, então, dificultar o máximo possível a vida do Donald Trump, porque lá no final do seu mandato, a gente sabe que a crise sanitária bagunçou ainda mais o final do seu mandato, não só dele, mas de toda a direita do mundo. Então, olha que interessante, hoje, interessante assim, de assustador, hoje, alguns canais do Telegram, canais internacionais, estão mostrando vídeos pela primeira vez na história da guerra da Ucrânia, apesar de lá no ano passado da Ucrânia, ter falado que a Rússia poderia utilizar mísseis intercontinentais contra a Ucrânia, não usou, mas agora, senhoras e senhoras, eu estou colocando para vocês, enquanto eu vou falando, vou colocando as manchetes aí, agora, ao que parece, a Rússia utilizou pela primeira vez mísseis intercontinentais, sem ogivas nucleares, mas ela utilizou, o que a Rússia está mostrando? Eu posso criar um armagedom, mas eu estou me contendo para poder negociar com Donald Trump, essa é a realidade, então, esse panorama aqui de guerra da Ucrânia já foi, agora, uma outra coisa, você vê como que está muito agitado, as geopolíticas estão bagunçando mesmo, está um entrucamento muito grande de geopolítica, por causa de um novo jogador global que vai chegar aí, que é o Donald Trump, que está colocando peças-chave, ali na sua administração. Agora, um outro parceiro do Donald Trump, é parceiro histórico, certo? Foi condenado à prisão, há, hoje, um mandato de prisão contra o Benjamin Netanyahu e seu ministro da defesa, um mandato de prisão no Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de AIA. Não se assustem se esses mandatos se avolumarem com decisões do Conselho de Segurança da ONU, agora, pressionando Netanyahu. Porque há uma clareza de um desfecho relacionado ao programa nuclear iraniano, ao conflito que se arrasta no sul, estou falando de Gá. Pontos A, e também envolvendo o Norte, que é Líbano e o Hezbollah, que o próprio Líbano e o Hezbollah, que são duas forças que atuam no mesmo território, já sinalizaram que querem conversar com Donald Trump para uma solução com Israel. Israel também, aproveitando o ensejo, aproveitando um vento favorável, que seria o Donald Trump, já disse que vai anexar parte do sul do Líbano, norte de Israel, para criar um buffer zone, uma zona tampão contra possíveis ataques futuros ou incursões futuras do Hezbollah em território israelense, sul do Líbano, norte de Israel, protegendo os colonos do norte. Para quê? Avançar a solução de dois estados, avançar o acordo de normalização com a Arábia Saudita e, agora, o principal financiador, ou a principal cabeça dessa hidra extremista que se move no Oriente Médio está na Turquia, que é o banco da Irmandade Muçulmana. Por quê? Depois da vitória do Donald Trump, você não sabe, mas depois da vitória do Donald Trump, eu encerro agora, depois da vitória do Donald Trump, o Catar, que sempre foi o banco da Irmandade Muçulmana, decidiu não mais ser o lugar que guardaria, brigaria, essa elite da Irmandade Muçulmana. E eles estão agora onde? Na Turquia. Turquia é onde estavam as igrejas do Apocalipse, as sete igrejas. Turquia é onde a Bíblia diz que estava o trono de Satanás. Então, qualquer pessoa amante da escatologia, estudioso da escatologia, fica atento à Turquia, até porque são descendentes de Magog, descendentes dos filhos de Jafé, assim como Rússia, Mongólia, China, etc. Então, como eu falei para vocês aqui para encerrar o vídeo agora e dar mais uma camada de informação bíblica, por que eu usei a palavra Armagedon? Eu sei que o conceito do Armagedon, o entendimento sobre o evento Armagedon, dependendo da sua linha teológica, escatológica, ela pode mudar o timing deste evento. Bom, como eu sou pós-tribulacionista, eu acredito, assim como Irineu de Leão, assim como Hipólito de Roma, por exemplo, eu acredito que o Armagedon, quando a gente lê Apocalipse 16, Apocalipse 19, é um evento que vai ocorrer na volta do Senhor Jesus, no final da grande tribulação, onde as nações que foram reunidas pelo anticristo e as pessoas que foram marcadas pela marca da besta serão destruídas igualmente com o anticristo, ok? Não confunda Armagedon com Gog e Magog, que também, dependendo da sua linha escatológica, ou, como eu sei, Irineu de Leão, por exemplo, Hipólito de Roma, são escritores, teólogos, pensadores da teologia, ali entre o ano 120 até 230 depois de Cristo, conhecido como a literatura da patrística, eles também divergem, então é um tema que há divergência, por exemplo, Agostinho de Hipona acredita de um modo diferente sobre o Gog e Magog, por exemplo, ele tem uma interpretação muito mais alegórica de Gog e Magog, mas, eu estou com Irineu de Leão, por exemplo, que acredita que o Armagedon será um evento literal, uma guerra que vai ocorrer no advento, na volta do Senhor Jesus, ali, vai acontecer ali no vale de Megiddo, e vai acontecer o Armagedon na volta do Senhor Jesus, Apocalipse 16, Apocalipse 19, e se for dispensacionalista, se acredita no arrebatamento da igreja, principalmente arrebatamento da igreja, antes da tribulação, antes dos sete anos, inaugurando o período da grande tribulação, e acreditam nesse rápido secreto, que até o século XVIII, por exemplo, não existia essa concepção de arrebatamento secreto, e a Patrística, de modo geral, com pouquíssima divergência, os primeiros pensadores da teologia cristã, todos acreditavam que a igreja passaria pela grande tribulação, mas, se tem alguém, algum dispensacionalista, se tem alguém que acredita no arrebatamento secreto da igreja, eles divergem também, então, eu acredito que, tudo que vocês estão vendo agora, a Rússia não quer uma guerra nuclear, mas a Rússia está dando demonstração de que pode produzir um armagedom na Europa, por exemplo, pode fazer isso, e a elite mundial está empurrando o mundo para esta grande instabilidade, porque tem a ver com as agendas globais, tem a ver com o controle das redes sociais, tem a ver com a mudança do dinheiro, tem a ver com a agenda da equidade, tem a ver com a agenda da perseguição cristã, olha, saiu uma pesquisa, uma pesquisa, essa semana, que na Europa, na Europa, o índice de perseguição cristã, ou de eventos que eram intolerantes aos cristãos, cresceu cerca de 40%, nos últimos dois anos, Europa, berço de grandes avivamentos da reforma protestante, olha só, hoje, o britânico, pesquisa que saiu no dia de ontem, o britânico identifica que os dois grandes inimigos do mundo são a Rússia, cerca de 45%, e 11% acreditam que o segundo maior inimigo do mundo seja a China, então, olha só para onde o mundo está sendo levado, se de fato vai ocorrer um armagedom nuclear, eu estou fazendo uso da expressão bíblica, porque eu não acredito que Jesus volta antes da grande tribulação, então, estou fazendo uso da terminologia bíblica, para você compreender a dimensão do que eles estão tentando fazer, tá, então, se isso vai ocorrer, eu acredito que não, mas o quanto eles puderem bagunçar o governo norte-americano com o Donald Trump, eles vão fazer, porque seriam grandes vitórias, vitórias nada agradáveis para essa indústria bélica, nada agradáveis para os senhores do mundo, nada agradável para o Reset, nada agradável para a Agenda 30, nada agradável para que eles querem acabar com combustível fóssil, porque o Donald Trump falou, drill, vou cavar, bebê, eu vou cavar, petróleo, os Estados Unidos vão voltar a resgatar a energia, que era dita energia suja, entende, pessoal? Então, eu vou parar por aqui, já foram 17 minutos, senão fica uma aula aí de quase live. Bom, espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo agora. Eu concluo o vídeo dizendo para vocês o seguinte, duas coisas, a decisão do Tribunal Penal trouxe problema para a cabeça dos mesmos, por quê? Os Estados Unidos disseram que se o Tribunal Penal Internacional sancionasse ou emitissem um mandato de prisão ao Netanyahu, os Estados Unidos sancionaria os diretores, os magistrados, os líderes, os cabeças do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal de Haia. Então, agora está uma grande briga. Querem fazer usando totó, usando seus peões, testa de ferro, usando seus laranjas, mas ao mesmo tempo estão dizendo que vão aplicar sanções e penalizações ao Tribunal Penal Internacional. até o dia 20 de janeiro após o Donald. Vai ser uma grande bagunça global e eles sabem que precisam correr, assim como aqui no Brasil precisam correr com a condenação do Bolsonaro, porque com a eleição norte-americana tudo pode mudar um pouco mais, a pressão sul-americana também com o Milley, a esquerda se enfraquecendo na América Latina, se enfraquecendo no mundo. Interessante o que nós estamos vendo agora. Vamos orar para que haja paz e nada, foge do controle do nosso Deus. Nada, tudo está cumprindo uma agenda profética, tudo está cumprindo a risca, uma agenda profética que não está na mão dos homens, está na mão do nosso Deus. Ele levanta e ele abate reis, ele endurece corações e ele faz com que os reis se inclinem à sua vontade porque ele é senhor sobre todas as coisas. Eu paro por aqui, sigamos a orientação do Espírito Santo e tendo paz sobre todas as coisas. Bom, volto mais tarde que o Eterna volto mais tarde que o Eterna abençoe você. Eu falei que eram dois recados. Segundo recado, aproveite a Black Friday do AbaPlay. 50% de desconto para você estudar comigo ou assistir filmes, colocar os seus filhos para assistir desenhos bíblicos aqui embaixo. Link 50% na nossa Black Friday.